Economia com qualidade, você encontra no Real Supermercados. Coixão mole bovino quilo só R$ 12,90. Paleta bovino quilo R$ 8,90. Maçã da paleta bovino quilo só R$ 10,90. Aproveite! Tem gente amiga pra vender, eu me sinto bem no Real Supermercados. Real Supermercados, aqui tem tudo pra você! É Real Supermercados! Real Supermercados!